Não, essa é a filmagem. Olha, galera, ele tá saindo, mas eu vou mostrar quanto tá no primeiro tempo, hein? 7 a 0 no primeiro tempo e ele tá jogando com o mesmo time que eu. Vamos virar isso aí. Vai virar? Já já eu voto pra virar. Vai votar pra virar, né? 7 a 0, mesmo time, viu?